Estamos aqui em São Miguel Paulista hoje, hoje que é nove de agosto, ali nós temos a Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo, aqui a praça de São Miguel Paulista, praça central, aqui tá a placa, aqui é a estação de trem, aqui tá a plaquinha lá. Amo São Miguel Paulista, e aqui é a nossa igreja, a catedral, a capela de São Miguel Paulista, vocês sabem que essa capela aqui é antiga galera, capela antiga de São Miguel Paulista, aqui pra estar já ficando São Miguel, e aqui nós começamos a avenida São Miguel Paulista. Aqui é a chegada no centro de São Miguel, e a saída do centro de São Miguel Paulista, essa é a avenida São Miguel, a Marechal Tito ficou pra trás, eu ia falar ela, mas não tem nada a ver, essa é a avenida São Miguel Paulista. Ali é mais ou menos na nossa direita, eu vou entrar pra acessar a rodovia Ayrton Senna. Aqui a nossa direita, aqui a nossa direita, nós acessamos a rua João José, pra que você que não conhece, São Miguel, faça o acesso, faça a chegada, aqui na avenida São João José. Nós já estamos saindo dela pra pegar a rodovia Ayrton Senna. Aqui em cima passa a avenida Jaco Pêssego, que sai aqui da rodovia Ayrton Senna, e termina lá no rodo Anel. Aqui estamos embaixo da avenida Jaco Pêssego, e é o seguinte, pra sair de São Miguel, aqui na nossa direita, nesse trânsito, nós vamos pegar a rodovia Ayrton Senna. Ali é a esquerda pra quem vai pra avenida Cisbeiro, mas também tem saída pra avenida São Miguel, Imperador. Conclusão, tem várias saídas ou chegadas em São Miguel Paulista. Conclusão, tem várias saídas.